Nada de gols no duelo entre Cruzeiro e Cuiabá, nesta terça-feira no Independência. Em um jogo sem muitas chances para ambos os times, o Cruzeiro praticamente deu adeus ao sonho do acesso à elite nacional. Com apenas 41 pontos, o time poderá alcançar no máximo os 59. E o Cuiabá perdeu a chance de se garantir no G4. O compromisso no Independência foi o último para o Cruzeiro e Cuiabá em 2020. A Série B só terminará no fim de janeiro de 2021. O time mineiro encerra o ano com 19 vitórias, 16 empates e 13 derrotas em 48 jogos. O Cuiabá, por sua vez, disputou 47, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. A Série B só terminará no fim de janeiro de 2021.